A único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Deus eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Ao único que é digno de receber A honra e a glória A força e o poder Ao Deus eterno e imortal Invisível, mas real A Ele ministramos o louvor Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Adoramos o Teu nome Nos rendemos aos Teus pés Consagramos todo o nosso ser A Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Coroamos a Ti, ó Rei Jesus Consagramos todo o nosso ser A Ti Consagramos todo o nosso ser A Ti, ó Rei Jesus 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 Obrigado.